Bom, preste atenção agora nesse outro trecho, porque ele é uma demonstração acachapante do despreparo do cidadão. Veja esse outro trecho agora. React! Eu chamei um dos melhores economistas do país, que é o Alfonso Pastore, está coordenando o programa, e ele tem colocado muito claro o que a gente precisa. Há uma âncora fiscal, que é assim, o país não pode gastar mais, porque se chega num nível de gasto, se exceder determinado nível, a gente vai pagar juros maiores. Isso é uma coisa que qualquer pessoa entende em casa. Então, é como se... Porque esse dinheiro vem de algum lugar, esse dinheiro vem do imposto, vem da sociedade, o governo não cria dinheiro. Então, quando o governo começa a gastar mais do que ele pode, ele está tirando riqueza das pessoas. E você precisa ter um grande programa de infraestrutura. E isso que é o problema. Isso é importante. Mas é o problema que, tipo, quando você está reduzindo os gastos, é difícil investir, né? Mas você precisa fomentar, principalmente, o investimento privado. Porque os países que crescem, que se desenvolveram... Quem é a Apple? Quem é a dona da Apple? O governo americano? Quem que é a dona da Microsoft? Quem que é a dona lá da Tesla? Então, assim, o crescimento vem da criatividade do mercado privado. E a gente precisa dar condições, né? Lei, império da lei, aquilo que eu falei, segurança, confiança, para crescer. Aí você gera emprego, aí você consegue aumentar salário. Você tem que ter política também, como mencionou, educação, saúde, de qualidade. Você tem que diminuir a desigualdade social. Mas isso é política social. Mas isso não muda o fato de que países que basearam o seu modelo de crescimento em investimento público apenas não deram certo. Eu agora fico sabendo, junto com todos os brasileiros, que os norte-americanos são um país que não deu certo. O Japão não deu certo, a Alemanha não deu certo, a Itália não deu certo, a Inglaterra não deu certo. Enfim, a Coreia do Sul não deu certo e a China é um grande fracasso. Meu irmão, é muito grave um negócio desse. Vamos, vamos. Tem uma série de coisas aqui. Vamos começar. Nós já vimos a tragédia de levar para a presidência da República, estagiário, que não sabe arbitrar os assuntos, não sabe dar uma ordem, não sabe avaliar uma política, que é o Bolsonaro. Lembra da história? Não entendo nada de economia, contratei o posto Ipiranga, que é o Paulo Guedes, fala com o Paulo Guedes. O Bolsonaro, pelo menos, era humilde. Esse daí se diz estudado e preparado. Aí contratou também o posto Atlantique. Sem querer debochar, mas francamente, ele está mencionando o professor, como é o nome? Enfim, está aqui, é o Afonso Celso Pastore. O professor Celso Pastore tem 82 anos de idade, o que não quer dizer nada. Pode ser um Eugênio Goudin, foi com 90 anos, um extraordinário pensador. Mas eu localizo a idade para dizer qual é a experiência do Afonso Celso Pastore. Meu irmão, se segura aí na cadeira, sabe quem é que o Moro chamou para ser o conselheiro econômico dele? O Afonso Celso Pastore, que foi presidente do Banco Central da Ditadura, no governo do general Figueiredo. Sabe quanto foi a inflação em 1985, o ano que o Celso Pastore saiu? 265% num único ano. Mas vamos à questão da compreensão de mundo e do papel do Estado na economia. E ele cita algumas empresas. Ô Sérgio Moro, todas essas empresas da nova economia, Tesla, ou Apple, ou sei lá quais que você citou, não existiriam se não fosse o governo norte-americano. Vai dar uma olhadinha no Google e veja lá que quem criou a internet foi o governo americano com dinheiro público, estatal, a pretexto de defesa e pretexto militar. Existiria a Apple se não fosse a internet?